Pessoal, vamos falar sobre o caso da mulher que pegou uma doença num carro e processou o seguro do carro querendo indenização, hein? Vamos entender essa história, que isso é muito preocupante. Isso pode acabar afetando o preço do seguro até aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Morpheus BSB, Pítero Thor Gordo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é o caso, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, no Missouri. Uma seguradora vai precisar pagar 5 milhões de dólares, ou seja, quase 26 milhões de reais, a uma mulher que contraiu uma doença sexualmente transmissível num carro. Então qual que foi a história? Tinha um cara que tinha um carro. E era o namorado dela. E eles transaram dentro do carro. E daí ela pegou uma doença sexualmente transmissível do namorado. E aí ela processou a seguradora do carro, porque a seguradora, o carro tem seguro, inclusive danos a terceiros, né? E daí ela considerou, falou, olha só, mas o carro causou um dano em mim, né? Causou uma infecção. Então eu tenho direito a essa indenização de 5 milhões. E o tribunal concordou e resolveu forçar a seguradora a pagar isso pra mulher, né? Qual que é o problema dessa história? Geralmente quando você faz um seguro do carro, você tá pensando numa situação de acidente de carro. Então um dano em terceiro é um dano resultante de um acidente de carro. Você pode, aliás, é o pior tipo de, é a coisa mais importante de um seguro é dano a terceiro, né? Porque o seu carro pode ser um carro velhinho. E se você bater num outro carro, você pode nem se importar muito com o seu carro. Seu carro já tá meio quebrado mesmo. Mas para pra pensar, se você tem um carro velhinho e bate numa Ferrari, zero quilômetro, e estraga a Ferrari toda, imagina o prejuízo seu, né? É muito maior do que o valor do seu carro. Então o dano a terceiro é, inclusive, um valor maior do que o dano no próprio carro, tipicamente em todo seguro. Mas lembra, seguro de carro é tipicamente pra atividades típicas de carro, pra guiar, né? Pra você funcionar no trânsito, né? E o que ela tá dizendo aqui é uma coisa bastante estranha, porque, para pra pensar, era o namorado dela. Então será que eles só transaram no carro? Não transaram em outros lugares? E como é que ela comprovou que pegou a doença quando transaram no carro? Então tem um monte de questionamentos nessa história que eu acho muito estranhos. Mas no final das contas, eu imagino, né? O juiz olhou pros argumentos lá, deve ter achado corrazoável, coisa e tal, e deu o ganho de causa pra ela. Agora, qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que agora as seguradoras vão ter que se preparar pra isso. Existe essa possibilidade delas terem que cobrir sexo dentro do carro. Se você fez sexo e causou um problema dentro do carro, pegou uma doença e causou um prejuízo, você pode ter que ser reparado pela seguradora. Vocês já pararam pra pensar na quantidade de desdobramentos que pode ter isso? Imagina um casal que transa dentro do carro e a mulher engravida e tem um filho, e filho é uma coisa muito cara de você cuidar, e daí eles processam a seguradora do carro, porque afinal fizeram o filho dentro do carro, o filho agora, a seguradora tem que bancar o filho agora, porque foi feito dentro do carro, seguro contra terceiros e coisa e tal. Repara a quantidade de problemas que isso pode levar. Se uma pessoa tá dentro do carro e dá um tiro em outra, porque repara, no momento que você considerou que o seguro de carro não é mais para acidentes envolvendo a direção do veículo, não é mais coisas de trânsito apenas, começa a ter um monte de coisa que pode ser indenizada ali dentro. Enfim, qual que é o problema dessa história? Muita gente vai falar assim, não, é isso mesmo, a seguradora é uma empresa muito rica, tem que dar dinheiro pra ela mesmo, tadinha, pegou uma doença, não fala qual doença que foi aqui, mas é aquele negócio, era namorado dela, ou seja, os dois estavam namorando, que história é essa, né? Por que o carro tem a ver com isso? Muito menos a seguradora e coisa e tal. E qual que é o problema desse tipo de coisa? É justamente que quando você expande esse hall de coisas cobertas pelo seguro, o seguro fica mais caro, é inevitável isso. Lá nos Estados Unidos eles já estão prevendo que vai haver aumento do preço do seguro, justamente porque agora as seguradoras têm que se prevenir contra esse tipo de ação na justiça, né? Então vai ter que ter aumento do preço do seguro por conta dessa mulher aí que ganhou 5 milhões. De fato, esse caso dela nem fez diferença pras empresas, a empresa tem realmente muito dinheiro. Pagar 5 milhões pra alguém não é nada pras seguradoras. Mas a seguradora, ela não foi feita pra dar dinheiro pros outros, ela foi feita pra ser um negócio. Então, no final das contas, ela tem que fechar no azul ali. Se agora ela tem um custo adicional, porque agora que esse caso passou, isso cria jurisprudência, outras pessoas vão poder também entrar com casos similares lá, a seguradora tem que aumentar o custo do seguro pra poder conter esses casos, né? É a exata mesma história do problema que a gente tá vendo lá com a questão do hall da ANS sobre seguros de saúde. É a mesma coisa. O pessoal fica tudo feliz. Não, tem que ter o hall infinito. Qualquer doença que eu pegar, o seguro tem que cobrir, coisa e tal. Eles não percebem que isso torna os seguros extremamente caros, muito mais caros do que precisariam ser. E no final das contas, acaba afastando as pessoas do seguro. Porque um seguro muito caro você não pode ter de forma alguma. E embora seja muito ruim para alguém que tenha uma doença e coisa e tal, que não tá prevista no hall da ANS e coisa e tal, a verdade é a seguinte, a pessoa já sabia que a doença não tava prevista. Ela contratou o seguro já na expectativa de entrar na justiça e conseguir aquilo na justiça, né? O hall, a gente falou sobre isso, caiu no STJ, né? Ficou só mesmo o hall das doenças que estão lá na ANS. É um hall taxativo. Então isso tem um efeito excelente. A tendência, se essa decisão for mantida, é que os preços dos planos de saúde no Brasil voltem a cair. Na verdade, mais do que isso. Volte a ter planos de saúde individual no Brasil. Porque esse mercado acabou. No Brasil, nenhuma empresa pode oferecer mais plano de saúde individual. Por quê? Porque é uma loucura. Você entra na justiça, qualquer doença que você tenha, você é obrigado a cobrir. Não pode isso, gente. Um contrato não pode ser infinitamente elástico. Isso é um absurdo. Quebrou os planos de saúde todos no Brasil. Nenhum deles mais faz plano individual. Talvez agora, se essa decisão for mantida, talvez volte a ter. Agora, tá no STF. Vamos ver se o STF... Qual vai ser a decisão do STF nesse caso, né? Se colocar o rol da ANS como exemplificativo, não taxativo, acabou. Vai continuar. Os planos de saúde extremamente caros. Eu entendo. Algumas pessoas que hoje fazem uso de plano de saúde para doenças caras e coisa e tal vão continuar atendidas. Em troca disso, um milhão de brasileiros, ou vários milhões de brasileiros, vão continuar sem plano de saúde para privilegiar essas poucas pessoas que vão ter esse privilégio de ter doenças que não estavam previstas sendo cobertas pelo plano de saúde. Então, eu acho um absurdo. Eu acho que tem que manter a decisão do STJ, tem que ser rol taxativo mesmo. O que está no contrato... Aliás, eu acho mais do que isso. Eu acho que não tinha nem que ter a NSS, não tinha que ter a agência reguladora disso. O plano de saúde, no seu contrato, ele deve estabelecer as doenças que ele cobre, o que ele cobre, o que ele não cobre, e você assina o plano se você quiser. Se você não está de acordo com aquilo, procura outro. Não tem jeito. Não pode querer fechar um contrato e depois dizer que quer mais do que está naquele contrato ali. Isso não tem lógica nenhuma. É a mesma situação que acontece com seguradoras agora. Vai ter um problema as seguradoras de carro lá nos Estados Unidos. E isso pode chegar aqui no Brasil também. Que coisa. Cara, o cara era namorado da mulher. Como é que eles garantiram que foi na hora que estavam transando no carro que ela pegou essa doença? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.